Mesa de aniversário de 40 anos do Centro Automotivo Pneu Pop e Zeca a cada dia da semana tem uma promoção especial. Promoção especial. Vamos começar pela segunda-feira. O que tem na segunda-feira? Segunda do pneu. Na compra de quatro pneus você ganha o balanceamento e a geometria 3D2. Terça do concerto. Tem ela? Para consertar suas rodas aproveite a terça do concerto. Você ganha 20% em qualquer concerto. Olha que bacana. Quarta do desconto surpreso. O que tem nela? Neste dia você vai entrar num sorteio e você pode ter um brinde surpresa de 10% a 40%. Olha que bacana. E a quinta-free? Na quinta-free você faz o balanceamento do seu carro e ganha a geometria 3D2. E 3D2, hein? Sexta da pintura. O que é isso? Bom, aí você aproveita esse dia para pintar as rodas do seu carro com preço especial. R$ 60,00 por roda. Olha só. Pintando o jogo, gasta muito menos, né? Vai sair pelo preço de R$ 240,00 apenas, é isso? E o sábado, maluco, Zé? O que é isso? Você ganha 20% de desconto na realização do combo. Balanceamento e geometria. Olha só. Ofertas especiais para você que fez aí o pagamento em dinheiro no sábado, maluco. Você então, repetindo, ganha 20% de desconto em qualquer dia. Então, fez aqui o serviço, pagou em dinheiro, já tem desconto especial para você aproveitar. São 40 anos de promoção que não termina aqui no Centro Automotivo Pneu Pop. Telefone de contato é o... 33131785. E o endereço da Pneu Pop tradicional? Rua Moron, 938. Você é um convidado. Cada dia tem uma promoção especial para você levar o que tem de melhor em serviço com promoção especial nos 40 anos do Centro Automotivo Pneu Pop.